Bom dia, irmãos, tudo bem? A experiência de hoje ocorreu aqui em Sorocaba, precisamente no bairro onde eu moro, onde nós tínhamos uma irmã que morava aqui e agora está morando num sítio, uma cidade vizinha aqui da cidade de Sorocaba. Essa irmã era uma irmã muito simples, muito humilde, e vizinha dela havia uma senhora que tinha se tornado da Igreja Batista. Ela e seu esposo, não me lembro se ela tinha filhos, mas eu sei que essa senhora que se tornou Batista, ela pegava no pé terrivelmente de nossa irmã. E a nossa irmã, por ser muito humilde, uma irmã assim, bem simples, tentava se defender, mas a outra vizinha, por ser uma pessoa assim, talvez até de uma cultura mais elevada, vivia dizendo que a irmã estava na religião errada, que ela tinha que servir ao Senhor, porque somente quem serve ao Senhor é que está na religião certa, enfim, vivia perturbando essa nossa irmã. E para avaliar, essa nossa irmã vivia sempre meio adoentada, e mais que ela pegava no pé, dizendo que esse era um dos motivos de ela viver adoentada, porque ela não servia ao Deus verdadeiro, não servia ao Senhor. E a coisa foi se avolumando, por assim dizer, ela sempre pegando no pé dessa nossa irmã, até que em certa ocasião essa nossa irmã veio até a minha casa e disse que essa senhora havia convidado uns pastores para vir na casa dela, e que esses pastores queriam conversar com um ancião da congregação, da nossa congregação, no caso. E eu falei, marca o dia lá, marca a noite que eu vou. E aí, o Valdir Camilo nessa ocasião, não me lembro por que motivo, não pôde ir, o Ringo também não pôde ir, não me lembro se nessa ocasião ele estava morando em Ibiúna, eu sei que no fim eu acabei indo sozinho. Sozinho assim, modo de dizer, eu fui com um estudante que na época estudava a Bíblia com um irmão nosso aqui na congregação. Hoje esse estudante já é ancião já há muitos anos, ele, os filhos são servos ministeriais, toda a família se tornou cristã, se tornou testemunha de Jeová. Aí chegamos na palestra, vamos com essa nossa irmã, porque essa senhora era vizinha dessa nossa irmã, e lá estavam três pastores, um senhor já de uma certa idade, ele era presidente do Conselho Regional de Pastores de uma determinada cidade do estado de São Paulo, uma grande cidade do estado de São Paulo, não vou citar aqui o nome da cidade, e tinha mais dois aqui, que esses acho que eram aqui de Sorocaba, era um senhor de meia idade, e o outro era bem jovem. E eram pessoas educadas, mas ao mesmo tempo com uma certa prepotência, uma certa arrogância, um certo orgulho. Então, seria praticamente eu contra os três. O estudante, embora fosse muito esforçado, ele ainda era inexperiente, não tinha ainda a experiência para conversar com três pastores. Bem, então o assunto foi definido, o trindade. Então, lá estava a nossa irmã, foi também outra vizinha lá que foi para assistir a palestra, eu, o estudante, esses três pastores, e o esposo da senhora, a dona da casa lá, que também tinha se tornado batista. O assunto que eles escolheram foi a trindade. Então, eu falei, olha, vocês estão em três, eu estou sozinho, então vamos marcar tempo. Vocês têm 15 minutos para falar, no tempo de vocês, vocês podem trocar ideias entre si, e no meu tempo, eu falo os 15 minutos. Aí começamos, logo de cara eles vieram com aqueles textos básicos, João 1, Gênesis 1, João 10, 30, e todos esses textos foram sendo desmontados um a um. Eles citavam o texto, raciocinavam da forma que o trinitário raciocina, e obviamente, sem a menor dificuldade, esses textos eram desmontados um a um. E a coisa começou a complicar para eles. Até que, num dado momento, esse senhor que era presidente dessa associação de pastores, ele já citou 1 João 5, 7. E foi até engraçado, que quando ele citou 1 João 5, 7, o pastor lá de meia-idade, falou, não, irmão, não, 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 esse texto não, irmão, não, irmão, esse texto não. E ele ficou olhando assim, meio assustado, né, porque, afinal de contas, ele achava que tinha descoberto a pólvora, né, porque ia citar um texto que diz claramente que os três estão no céu, e os três são um, né. Agora, por que que o outro irmão estava pedindo para ele não citar o texto? Aí eu falei, né, não era meu tempo ainda, mas eu falei, deixa que ele cita o texto, rapaz. Está no tempo de vocês, tudo bem, mas deixa que ele cita o texto. E aí, para o desagrado dos dois outros pastores, principalmente daquele de meia-idade, ele leu o texto lá, né, porque três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e esses três são um. E é interessante que, quando ele lê esse texto, o outro pastor, era um rapaz forte, né, ele baixou a cabeça e balançava a cabeça negativamente, como dizendo, ai, meu Deus do céu, aonde que foi entrar, né. E é claro, né, depois que ele citou esse texto, daí, não precisa nem falar o que aconteceu, né. Provei cabalmente que o texto era espúrio, que o texto não existia, que ele, na categoria que ele se encontrava, jamais deveria citar um texto desse, porque só pessoas inexperientes que citam um versículo como esse. Enfim, aí o que aconteceu? Aquela senhora, dona da casa, sentindo que a viola já tinha ido, já estava em caco, né, como costumam dizer por aí, ela foi para a cozinha e, de onde eu estava, eu vi ela ajoelhada, ela aí, orando, orando, com as mãos para o céu, e orando, sabe, desesperada, porque ela viu que todo mundo que estava na sala já tinha visto onde estava a verdade, né, e o marido dela só faltava me matar com os olhos, sabe, mas eu me olhava com uma cara de ódio que era impressionante, né, mas aquilo não me abalou nem um pouco. Aí, eles já estavam extremamente abalados, vai novamente esse senhor e começa a citar, né, não, mas Jesus é Deus, Jesus é Deus. Ele falou, foi-me dado todo o poder, foi-me dado todo o poder, alguém que recebe todo o poder é Deus. Os outros dois já nem falavam mais nada, depois dessa bola fora que o camarada havia dado, eles nem falavam mais nada. Aí, depois que chegou o meu tempo, a palestra já estava chegando no final, eu falei, bom, então agora vamos entrar nesse texto que o senhor está citando já há um bom tempo, foi-me dado todo o poder, né, mas vamos lá para Mateus 28, eu provei para ele que já estava errado em falar que foi-me dado todo o poder, porque a palavra ali é autoridade, né, como Jesus está dizendo que foi-me dado toda a autoridade, não todo o poder. Mas vamos manter aí o que o senhor falou, todo o poder, né, mesmo que fosse, não é, mas mesmo que fosse, foi-me dado todo o poder, ele recebeu de alguém. Quem é que deu esse poder para Jesus? Quando, na verdade, é toda a autoridade, né? Quem é que deu todo esse poder ou toda essa autoridade para Jesus? Ele não tinha, ele recebeu de alguém. Então, se ele recebeu de alguém, obviamente que é essa pessoa que deu autoridade, ou mesmo que fosse poder, essa pessoa é maior que Jesus. e, aliás, essa pessoa, Jesus chama ele de Deus. E aí citei versículos ali de Jesus citando, chamando o pai dele de, meu Deus, né, Apocalipse 3, 12, né, um só versículo, Jesus chama Jeová quatro vezes de, meu Deus, né. Bem, não precisa nem falar, né, a palestra terminou de uma forma muito, muito desagradável para eles, para aquela senhora que até estava lá na cozinha fazendo orações de joelhos, né, para o marido dela que só faltava voar na minha garganta e nós saímos satisfeitos, né, e a irmã com toda aquela simplicidade, dando aquela risadinha, né, pois é, fulano, é isso aí, você queria que viesse um ancião, né. Aí vejo a desculpa dela depois, no outro dia, para a irmã. É, o seu ancião levou vantagem sobre os nossos três pastores, porque o seu ancião veio com muitas Bíblias, ele estava lá com várias Bíblias, por isso que ele levou vantagem. Os nossos estavam cada um com uma Bíblia só, agora o seu ancião trouxe várias Bíblias. Olha só que argumento, né. Mas não parou por aí, né. Essa irmã, como eu falei, ela vivia tendo problemas de saúde, né, a nossa irmã. E, em certa ocasião, ela quebrou o braço. Aí, a outra, já começou a pegar no pé, né. Está vendo? Aí, está vendo? Quebrou o braço, porque você não está, não está no Senhor. Você não adora o Senhor? Aí, a irmã comentou comigo, eu falei, deixa para lá, fulana. Deixa para lá, essa pessoa aí, você viu aquele dia lá, o que aconteceu, né. Deixa para lá. No dia que a irmã tirou o gesto do braço, foi à noite no salão, deu uma topada na guia da sarjeta lá, quebrou o dedo, olha só, tirou o gesto da tarde do braço, teve que enfaixar o pé à noite. Aí, mais bem, que ela começou a pegar no pé, né. Eu não falo para você, você tem que servir ao Senhor. Aí, está vendo aí? Olha o que aconteceu, você tirou o gesto de um dia, no mesmo dia, teve que engessar o pé. Ah, na minha casa, não entra a doença. Na minha casa, o Senhor não deixa entrar a doença. Na minha casa, não. Aí, eu me lembro que eu comentei um dia com a irmã, eu falei, olha, irmã, não dê bola para essa senhora aí, que ela é uma ignorante. Primeiramente, que o tempo imprevisto sobrevém a todos. Então, não é porque uma pessoa serve a Deus ou deixa de servir que essa pessoa é castigada com problemas de saúde, e assim por diante. Todo mundo está sujeito a ficar doente ou se acidentar. Pode ser uma testemunha de Jeová, como pode ser de qualquer outra religião. Então, já o fato dela ficar pegando no seu pé e te atacando nesse sentido, já mostra que ela é ignorante. Agora, ela que tome cuidado, porque ela diz que na casa dela não entra doença, mas ela também não está imune, a qualquer hora tem um problema sério de saúde. ela que não vai pensar que ela é uma super mulher, porque serve ao senhor, que isso é tudo conversa fiada. Olha, é impressionante. Passou uns dias, essa senhora teve um problema sério de rim, problema renal terrível, caiu uma depressão profunda, ficou só o pó, só o pó. não porque eu apenas falei uma coisa que qualquer um está sujeito. Ninguém é melhor do que ninguém. É isso? Qualquer um está sujeito. O que aconteceu? Mudou de religião. Deixou de ser batista e foi para uma religião pentecostal. O marido já andava lá também de qualquer jeito, já deixou aquela imponência. Claro, continuou me olhando de cara feia, mas mudaram de religião. Foram com a igreja pentecostal. Então, isso nos ensina o seguinte, irmão, que o fato de estarmos na verdade não somos imunes a enfrentarmos problemas. Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Essa senhora se achava que, porque aquele período estava tendo lá uma certa prosperidade na casa dela, ela achava que ela estava acima da nossa irmã, porque a nossa irmã vivia tendo problemas de saúde. No fim, o que aconteceu? Ela teve um problema seríssimo que teve até que mudar de religião. E continuou, até hoje, nunca mais ela se arribou, se levantou assim em questão de saúde. Eu, embora não tinha contato com ela, mas eu passava por lá às vezes na casa dela e notava que ela não estava bem. Nunca mais vi, porque eles mudaram aqui do bairro. mas essa nossa irmã continua firme, zelosa, como testemunha de Jeová, morando numa cidade vizinha aqui de Sorocaba, e essa senhora nem sei quantas religiões ela deve ter repassado já, porque ser pessoal é assim, só muda de galho, a árvore é a mesma. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo durante todo o dia. a árvore é a mesma.